Se você gosta mais de fogão do que cooktop, vai gostar demais desse vídeo. A gente vai falar dos melhores modelos de fogão e vai ter de tudo na lista. Fogão de 4 bocas, de 5 bocas, de tudo que é preço, pra você achar qual é o melhor modelo ideal pra sua cozinha. Então espera aí e roda a vinheta! E aí conectados, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, sou o Leandro Isla e esse daqui é o Girafales. E hoje, seja muito bem-vindo ao Somos Conectados. Aqui você sempre vai ter dicas pra melhorar o seu dia. Então já vamos falar sobre fogão convencional. Sabemos que tem gente que adora o cooktop, mas muita gente não abre mão do fogão. Seja por já ter o espaço na cozinha pro fogão, seja porque o fogão já vem com forno... É, Gira! Também pra quem não quer gastar uma grana reformando, né? Porque como tá caro reformar... Aliás, tá caro tudo, não é mesmo? Esses dias a gente tava fazendo um vídeo, não tem nem 15 dias, eu acho, um vídeo sobre cooktop. A gente falou bastante sobre cooktop. Quem quiser ver, ó, só vê aqui. Mas no dia eu falei que eu passei na frente do depósito de gás. O gás aqui em Salto, no interior de São Paulo, tava R$80. E no fim de semana, acabou o gás aqui em casa. Eu fui lá no mesmo depósito pegar e paguei R$85. Gente, não para de subir, né? E a gente sem dinheiro, né, Gira? Então, ó, comenta aí que cidade você tá falando... Ficou que falando não, né, Gira? Como assim, né? Então, comenta aí de que cidade você é e o preço do gás na sua cidade. Tem lugar que eu tô sabendo que tá mais de R$100, viu? Mas então, ó, vamos logo pra nossa lista. Lembrando que não colocamos nada em ordem. A gente não coloca do melhor pro pior. Enfim, a gente não faz ranking. A gente fala somente de cinco modelos que a gente considera bons. E falamos das suas características. Assim você escolhe o que é melhor pra você. E hoje vamos começar pelo fogão da Consul de quatro bocas, o modelo CF-O4N. Esse fogão tem um visual bem bonito, tá? Você acha ele na cor inox ou na cor branca. Ele tem uma frente única que fica mais fácil pra limpar, não é mesmo? E ele é um pouquinho altinho, tá? Comparando com os outros fogões. Ele tem 96 de altura. É uma diferença pequena de 3 centímetros. Mas você sente, você acha que é até melhor. Porque ele fica mais fácil. Principalmente pra quem é um pouquinho mais alto. E sua construção é bem boa. E ele é bem resistente, viu? Seus queimadores são bem fortinhos. E ele tem um bom encaixe com a saída de gás. O que é mais seguro, né? E falando de forno, o seu vidro é duplo. Sendo que o interno não é removível, mas ele é vedado. Então ele evita que a sujeira entre, tá? E fique entre o espaço dos dois vidros. E o forno tem capacidade de 58 litros, tá? E você acha ele por uns 960 reais. Já falei antes que tudo tá caro, né, Dino? Pra mim, os bichos, tá tudo caro ultimamente. E com pontos negativos, ele não vem com a lâmpada. Você vai ter que comprar. E ele não tem pezinho. Então com isso, varrer embaixo dele fica um pouquinho mais difícil, tá? Mas é um ótimo fogão. E agora, você fala assim, Leandro, queria um fogão um pouquinho maior. Você vai gostar do fogão de 5 bocas da Brastemp. O modelo BFS 5N. Ele é um fogão intermediário da marca, digamos assim, né? Porque ele é um pouquinho mais barato que os modelos, entre aspas, premium. Mas ele cumpre muito bem o serviço, tá? Ele tem um bom acabamento. A mesa dele, né, onde tem as bocas, é de inox. E ele tem uma boa espessura, tá, essa mesa. Então, provavelmente, ele não vai afundar, tá? É bem fácil de limpar. Até os limpadores são fáceis de limpar, que são de alumínio. A saída de gás dele é selada. E eu também gostei dos botões do bicho, sabe? Porque, ó, ele tem um tipo um anel de vedação que não deixa sujeira entrar. Porque, assim, limpar botão de fogão é chatinha, né? E ele também é um fogão alto com 97,6 de altura, tá? E seu forno é bem grande com 96 litros. Então, cabe muita coisa no forno. E ele tem... Dentro do forno tem aquela cor azul da Brastemp, que, segundo a empresa, evita que a gordura grude muito e fique mais fácil pra limpar o forno, tá? E ele vem com duas grades, ele vem com lâmpada no forno e tem um vidro duplo com desencaixe rápido, tá? Pra limpeza. Isso ficou... facilita bastante a limpeza. Você encontra ele por uns R$1.700 até R$2.400. Esse bicho você tem que pesquisar pra comprar, gente. Porque, dependendo da loja, tem essa diferença absurda. Por isso, a gente tá colocando aqui os links de todas as lojas que a gente achou os melhores preços de cada produto, tá? E como ponto negativo, a grade do forno dele podia ser autodeslizante, né? Pra quando a gente fosse abrir, ela viesse um pouquinho junto, né? Até pelo preço que cobra, né, Jirão? Podia ter vindo assim, né? E também ele não tem uma super chama no queimador no meio, sabe? Porque a chama dele é praticamente igual às outras. Ah, é, Jirão. Verdade. Eu não falei da medida dele, mas eu vou colocar a medida de todos os fogões no vídeo, na edição, tá? Pro editor ficar maluco comigo. Outro fogão de cinco bocas que você vai gostar é o fogão da Eletrolux, o modelo 76GS. Esse fogão também tem um ótimo acabamento com um queimador selado também. Ele tem uma super chama na boca do meio, que ajuda bastante a preparar comida mais rápido. E o que chamou a atenção também foi que os queimadores dele têm um bom acabamento, tá? São bons mesmo, tá? Chamou bastante a atenção isso. Suas chamas são boas, tanto a super chama quanto as outras chamas são fortes, mas eles também, a chama também é boa até pra banho-maria, tá? Quem conhece fogão sabe que tem fogão quando a chama é muito forte, quando você vai colocar no fraco, não é tão fraco assim, né? Fica um fraco forte, tão pra banho-maria, essas coisas não é tão bom. Ele é bom até pra isso, tá? Seu forno tem 96,5 litros e tem duas grades. Uma que você pode mudar de altura e a outra é autodeslizante. Ele tem um vidro duplo que tem desencaixe fácil também pra limpeza e você acha ele por uns R$ 1.500. Como os pontos negativos, pra mim, a mesa dele é totalmente plana, então eu achei ruim, por quê? Se alguma coisa transbordar, você vai ter que tirar o fogão do lugar pra limpar os laterais, pra limpar tudo, porque ele não tem aquela curvinha lá pra segurar algum líquido que precise. E também ele não vem com lâmpada no forno. Não sei por que eles não colocam lâmpada no forno, né, Giro? Agora você me fala, Leandro, não tem um fogãozinho mais barato porque tá duro, viu? Tem sim, gente. Tem um fogão de quatro bocas, modelo moderato da Miller, tá? Ele é um fogão barato, ele é um pouquinho mais básico que os outros, é óbvio, mas ele já vem em duas cores, tá? Você pode comprar ele ou na cor branca ou na cor preta, que eu já achei até interessante isso. Ele não vem com acendimento automático, então você tem que fazer, acender as bocas de forma manual, mas é um fogão bem robusto, tá? Ele tem os pés altos, que facilita a limpeza embaixo, e ele é bem fácil de limpar também. Suas chamas são boas, ele tem um queimador maior, tá? E três queimadores de tamanho normal, e ele é bem compacto, gente. Então é ideal pra quem tem pouco espaço na cozinha, tá? E seu forno tem 48 litros. Você acha ele por uns 570 reais. Com os pontos negativos, está que ele não tem o acendimento automático, e pra mim acho que podia ter. E a entradinha pra você acender o forno, eu achei um pouquinho pequena, ainda mais eu que sou desastrado, tá? Agora você me fala, Leandro, tô com uma grana, eu quero um fogão um pouquinho melhor, sabe? O que você me recomenda? O que você acha legal? Então, se você for refinado, e tiver um dinheiro sobrano igual o Gira tem aí, ó, ou você quer um fogão mais top, você vai gostar do fogão de 5 bocas da Electrolux, com um grill, tá? Ele já vem com um grill, é um fogão bem espaçoso, bonito, tá? Com visual meio espelhado, ele tem um timer digital, pra você marcar tempo e controlar o grill, ele vem com um grill elétrico, com o timer você consegue programar receita, deixar as coisas mais gratinadas no forno, mais crocante, ele vem com um queimador com chama tripla, e claro, todos são selados, e o legal é que ele tem um sistema de segurança, tá? Que corta o gás, se a chama se apagar por alguma coisa. O forno dele tem 96,5 litros, vem com duas prateleiras autodeslizantes, e você acha ele por uns R$2.100,00. E com pontos negativos, é que o manual dele não ensina, vocês sabem que eu leio o manual bastante, o manual dele não ensina como colocar as grades no forno, tá? E é uma dor de cabeça se achar a posição certa, porque como as duas grades são autodeslizantes, você tem que encaixar certinho o trem lá, pra ele deslizar, senão não vai, tá? E achei também que ele risca com facilidade, tá? Tem uma impressão que ele risca com facilidade, até outros comentários de outras pessoas também falaram a mesma coisa. Mas bem, pessoal, essa é a nossa lista, se você tem um fogão dessa lista, comente aqui embaixo, ou fale qual fogão você recomenda, e por que recomenda, que ajuda demais outras pessoas que estão procurando fogão. E ah, uma dica, sempre olhe bem o tamanho do fogão, pra ver se passa no elevador, pela porta da sua casa, e claro, se cabe no lugar que você tá projetando nele na cozinha, tá? Senão a gente compra um fogão maior, de cinco bocas, daí vai levar e não cabe no lugar, tá? E daí você vai ter dor de cabeça. E você, gostou da lista? Se gostou, você vai gostar também de um desses vídeos aqui, ó. E claro, qualquer dúvida, sugestão, também pode comentar aqui embaixo. E se você quiser um vídeo de fogão, só de fogão de embutir, comenta aqui, que eu quero saber, que a gente grava esse vídeo pra você. E espero você no próximo vídeo. Aquele abraço! E aí E aí Obrigado.